O que que você quer? Ei, ei, calma, calma Calma Olha O que você quer? 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 Tô gravando o vídeo Você vai ver Você vai arrancar a tampinha Um minuto ele arranca essa tampinha Não arrancou? Ainda não Não sei como é que ele faz Apertei bem na tampinha Olha, já tá arrancando O Mero ali Só observando Não é, Mero? Aí vem Pesquita Ó, já arrancou a tampinha É Posso pegar? Posso pegar? Posso pegar? Posso pegar? Pesquita 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 Pesquita